Na morte de Dom Pedro Primeiro, nenhuma televisão divulgou o fato. Papai, é muita falta de educação, né? Por que que não divulgou, meu filho? Porque não tinha televisão naquela época. Mamãe, na sua época não tinha nem a inventar da roda ainda? Não tinha televisão. Mas ela já emprestava. Não, nunca emprestei minha roda ninguém, não. Não, a roda é da carrosa. Agora os serventos não divulgaram esse fato, mas muitas vezes o doutor Anis sai com catrá e o fato fica exposto. É isso, deixa de franjar. Ei, nem nada, eu tô me ouvindo que eu não sei se eu ligo, né? Vigar no Brasil do Reggae o esta é esta é a maior vista de todo o meu! Brasil! A maior vista do Rádio Brasileiro, se você agora ia pular aqui, alguém rindo, é doido, está ouvindo a pegadinha do moção! Eu vou ligar pra Marilda, não tô dela, Marilda Adalberta Soares. Quem mandou foi o marido dela, é o gênio. Dizmoção! Pense como minha mulher é brava! Ela é tão brava, que a gente botou o apelido dela, é cobra-choca! Eita, cobra-choca! Eu vou dizer que eu sou de uma ONG! É ONG? Que diabo é ONG? ONG? Tipo King Kong, King Kong! Aí mamãe, ela acha ONG, ela cuida dos animais silvestres, tem extinção! Tipo a Águia dos Alpes, o Guaxinim da República Checa! Assim, eu vou dizer que eu sou da organização, enterra-me! É ONG, enterra-me! Não! Não, dois anos assim, pra proteger a terra, o globo terrântico! Alô! Opa, Marilda, tudo bom? Tudo! Como é que tá aí, Marilda? Sou bem, graças a Deus! Mas me diga uma coisa, aí é da casa de Marilda Adalberta Soares? É! Quem é, por favor! E a senhora é o que de Eugênio? Eu sou a esposa dele, por quê? Marilda, é o seguinte, nós temos aqui da enterra minha, que é uma ONG que protege o globo, a fauna, a flora e os insetos. E a gente se preocupando com o futuro do nosso globo terrestre, dos seres humanos, das pessoas, das criaturas ficarem mais informadas e se aproximarem mais dos mamíferos, dos ovíferos, dos patidermes vertebrados e invertebrados. Aí a gente aqui da ONG, em terra minha, a gente lançou uma campanha que é Seja um animal, adote um ser! Sim! E a gente queria saber, Marilda, qual o seu interesse, a possibilidade de vacaçando uma pessoa de bem, acordar cedo, mãe de família, trabalhadeira, preocupada com o futuro da nação? Qual o seu interesse de criar um animal em extinção, hein? Oi, para criar um animal não tem interesse nenhum, principalmente em casa. É, mas eles são, Marilda, animais em extinção. Não, mas eu não gosto não. Mas senhora, Marilda, não precisa exatamente criar dentro de casa. Pode ser um animal assim que possa criar num telhado, ou então em cima do muro, ou numa parte da casa que não mora ninguém, tipo num corredor, a gente pode instalar uma jaula e a senhora criar, não sabe? É, mas aí eu não gosto não, não gosto de animal não em casa. Ah, Marilda, mas você tem que levar em consideração que você não ia estar criando só por criar. Você ia estar ajudando a preservar uma espécie. É, mas aí eu não gosto não. Por que, hein? Porque eu não gosto, não gosto de animal não em casa, gato, cachorro, essas coisas eu não gosto não. Não, mas nem esse tipo de animal não. E qual tipo de animal? Vão ser animais que estão em extinção assim perto de se acabar de ver, está compreendendo? Ah, tem um passarinho, né? Não, não é bem passarinho não, mas a rua também, né? Passinho tem a Águia dos Alpes, tem também a Arara Azul e o Urubu da Elite. Que ele é assim um pouco boçal, ele só come carniça de shopping center, sabe? Não, não. Oi? Na rua e não tem espaço pra essas coisas não. Mas, Marilda, aí na sua residência não tem muro não essas coisas? Tem não. Ah, e não teria assim a possibilidade, Marilda, da gente estar colocando um aquário na sua residência para você estar criando uma baleia? Não, não. Mas por quê? Obrigada. Mas tem nem como conseguir assim um espaço um pouco reservado pra gente construir pelo menos um tante pra colocar uma orca? Não, não tem não, não tem espaço não. Mas senhora vai ganhar pra isso, Marilda, não vai ser de graça não. Mas eu não gosto desse tipo de coisa não. Mas não gosto de quê assim? Assim, né? Gostar e pra mim ter trabalho com alguma coisa, pra mim ganhar essa coisa, eu não, não. Quem é, por favor, hein? Como é seu nome? Meu nome é Estevam. Como já falei, eu sou da ONG, protetora de animais em terra minha. Aí me diga uma coisa, Marilda. É, não tinha como a gente fazer tipo um chiqueirinho cercado aí pra criar assim um guinu, ou então um cardume de hiena. Tem não. Aqui na minha casa tem não, viu? Por quê? Porque não tem, meu filho. Eu já tô dizendo que não tem porque eu não tenho espaço pra essas coisas, tá certo, viu? Tenha um bondinho. E um casalzinho de javali, aqueles porcos do mato? Não, 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 não. Me diga uma coisa, um tanque de quantos metros caberia aí no seu quintal pra gente criar umas piranhas? Meu filho, olha, eu tô muito ocupada, eu não posso dar essa informação agora, não. Que eu tenho um tanque, não sei que medição ele tem, não. Ahn, Marilda, mas solta a mesquinha, é porque eu tô insistindo um pouco, é? Não, eu falo insistente mesmo. Ahn, então deixa eu explicar só do começo, Marilda, pra você entender. Eu solta onde? Na indefesa dos animais, em terra minha. Defendendo o globo, a fauna, a flora e os recém. Filho, você ainda vem com essas arrumações de novo? Não, não é arrumação, Marilda, é porque o senhor tem que entender que a gente trabalha com voluntários e se eu fosse desistir toda vez que uma mulher me dissesse não, eu hoje não era pai, né? Pronto, você procure outra pessoa que eu não quero. Ahn, acredita em mim, Marilda, você vai se apegar tanto a esses bichos silvestres, você vai botar o povo da sua casa pra morar em outro canto e vai estar aí sozinha com eles. Sim, mas isso é um troto, é? Posso pôr outra pessoa que tá mais desocupada? Não. Porque é seu tempo, não. Ahn, Marilda, você pode me escutar sem preconceito. Diga, diga. Ahn, Marilda, deixa eu ver pela última vez. Esse tanque vai ser muito bom pra você, porque a gente vai mandar construir inteiramente grátis aí no quintal da sua casa e é um tanque com padrão Disney e vai ter uma baleia na sua casa. Você vai ganhar ração, vai ganhar peixe, x-burger, tudo pra alimentar ela. Não, mas eu não quero, não. Até porque no meu quintal não tem espaço mais nem pra botar uma piscina de 100 litros, quanto mais criar baleia. Mas você vai ganhar dinheiro pra isso, Marilda. Não, mas eu não gosto muito de dinheiro, não, sabe? Então a senhora faz sem ganhar dinheiro mesmo, de graça. Não, não, não. Sobre isso aí eu não preciso, não. Graças a Deus já tenho, sim. Mas a senhora não gosta desse bicho? Um bicho tão bom assim, fácil de criar em casa, tão dócil, passa assim uma harmonia grande por conta do contato com a água. Até Roberto Carlos fez uma música pra homenagear as baleias. A gente sempre bota pra comover as pessoas. Escuta aqui, ó. Meus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Ai Maria, fico emocionada. A senhora não gosta nem de baleia. Não, não gosto nem de bareia, nem de tubarão, nem de jacaré, nem de nada. Tchau. Mas tchau por quê? Você não vai nem conversar comigo? Alô? Opa! Quem está falando? É Estevam. É porque eu estava falando aí com o marido. Passa aí pra ela, por favor. E o que é que você quer, Estevam? É um negócio dos animais, é? Você quer tomar no rapido? É, mas eu só estou ligando que ela se cadastrou na campanha Seja um animal, adote um seco. É pra adotar um animal. Ela não se cadastrou em nada que ninguém telefonou pra ela porque você não vai arrumar o que fazer. Mas não estou fazendo. Eu quero arrumar a mãe dele. Não. Pronto. É um bom serviço pra sua mãe, ela está dizendo. Não, não. Chama ela aí, vó. Ela tem que falar e curtir. Aqui ninguém tem tempo pra isso, não. Opa! O marido vai se arrepender. Olha, diga ela que queira. Se ela vir a cara da sua baleazinha, ela vai ficar doidinha assim, encantada com ela porque a bichinha é moncinha, foi enfeitada de novo. Mas, meu amigo, você não está entendendo, não? Sabe o que é que é não? Não. Minha, ó tio, então porque você está insistindo ainda? Não, não estou insistindo, não. Não, eu não estou insistindo, não está tudo ideia, eu não sei. Não, eu não estou insistindo.